O professor começa, às vezes, querendo ajudar todo mundo. Eu quero ser professor, eu quero ensinar. No meio da energia, ele se desespera, porque ele não tinha noção de como era aquilo, como era o desgaste, porque até então ele estava na posição de aprendiz, na hora que ele entra na linha de frente, onde os alunos começam a olhar para ele, ele percebe o quanto ele perde energia ali, e não é um aluno só. São várias salas, às vezes, e vários seres que vão ficar olhando ao olhar para você, sugar sua energia. Obrigado, Niel, pelo carinho. O Niel, deixa eu ver mais aqui. Um monte de gente aqui, peraí. Vou responder a pergunta de você já, já. Vou abrir, porque hoje eu vou esticar um pouquinho mais. Então, você entra na linha de frente, você só vai perceber que é ruim, que é ruim assim, que é magneticamente pesado, na hora que você entra na frente. Até então era um sonho. Meu Deus, vou lá, Paulo. Que bom começar e tal. E continua sendo, obviamente, para quem gosta. Mas na hora que você toma a pancada, que é a quantidade... As pessoas têm energia ruim, crianças têm energia ruim, jovens têm energia ruim, e a gente está vivendo um caos também social, no sentido da educação de casa. Então, as crianças chegam mais educadas. Quando é na escola pública, tem um padrão de dificuldade, quando é na parte particular, tem outra. São as crianças mais mimadas, coisas que os pais querem desse jeito, daquele jeito e tal. E por que é aquilo? Porque, então, assim, você está aqui, nós pagamos. E os professores ouvem essas coisas. Eu pago. Ouve de criança isso. Eu sei por que. Eu toquei com um amigo que é professor até hoje, que é o Luquito. Era baixíssimo, porque a mãe dele é mãe de santo, por exemplo. E a mãe dele também é professora. Eu pago. Meu pai paga. Paga caro para você ensinar para a gente. Ouve direto. Quem é professor aqui, ensina em escola particular, sabe porque isso é verdade. O ego, só para a criança que não tem a medida ainda da direção, do cuidado, da forma como vem. Um monte de pancada que é tomada energética, que cansa você psicologicamente. Você não tem como chegar para uma criança e se educar, porque é uma educação de base que vem de fora. Quer dizer, não tem o que fazer. Então, você fica numa situação complexa. As energias são complicadas. Obviamente que tem partes boas. É gostoso saber que você está ensinando. Faz bem. Acho que é uma missão incrível. Talvez, o que professor, você pode ser professor de qualquer coisa. Até de medicina, de direito, de tudo. Pega todas as profissões. Pega todo mundo, na verdade. Talvez a profissão mais importante no sentido de preparação da sociedade. Que prepara todo mundo para tudo. Então, tem para todos os lados. Então, é muito importante a existência. Mas é importante saber como é que funciona. Os professores da faculdade sofrem para caramba. Vai lá, velho. De medicina. A faculdade é cara, velho. A galera bota para quebrar. Cobram. Pesa. Muitos professores é afastado. Já teve o professor afastado no meu semestre, para você ter ideia. Por problemas com os alunos. O aluno vai lá reclamar. Junta oito, dez alunos. Dá mais de cem mil reais ali na frente de aluno. Na frente do coordenador. Ou você faz isso, a gente sai. E aí começa o... Pai, se você não tem ideia do que o ser humano é capaz de fazer. Aí afasta, ou não sei o que e tal. É um problema, velho. O ego, né? E vocês são incríveis. Sofrem para caramba. Nas mãos das pessoas. De todas. Para fazer o que vocês fazem. E para ganhar pouco ainda. O que é pior de tudo. Tem outra coisa que eu não falei também, que eu vou falar. Que eu tenho consciência disso. O enfermeiro trabalha muito mais do que o médico. Muito mais. Muito mais. O enfermeiro, velho, deve ganhar pelo menos umas quatro, cinco vezes a menos que o médico. Talvez até, sei lá. Injusto. Isso complica o ambiente. Enfermeiro, para você ter ideia, o enfermeiro na UBS é ele que assume a administração da UBS. Quando o administrador não vai. Não é o médico, não. É o enfermeiro. Barril, ó. Então, outra coisa que tem que dar uma olhada nisso aí é o equilíbrio entre as coisas, né? Para saber onde é que a gente está colocando dinheiro aí e atenção. Voltando aqui. Deixa eu ver se eu termino aqui. Faltou falar alguma coisa, galera? Diga a ideia de vocês aí. Essa troca áurea que está acontecendo o tempo inteiro. Essa troca é energética, tá? Ela independe da frequência mental que você está. Você pode estar na frequência mental que você quiser. Seu corpo vai ser atingido, suas energias vão ser atingidas. Serão menos atingidas se você não baixa muito a frequência, tá? Vou falar da área de TI, que essa eu consigo falar também. O corpo e as energias sempre, sempre, não esqueça disso. Você sempre vai ser atingido. Então, mas se você ficar calmo, essa sensação é menor. Suja, você vai voltar para casa com aquelas crostas que eu falei para você. Tem que tomar banho, tem que dar paz, se cuidar, se limpar. Normal. Mas, pelo menos, você não entra mentalmente, você se recupera. No outro dia, você se recupera, está tudo bem, tá? Área de TI. Bom, a área de TI é uma área que, até certo ponto, você falaria dos profissionais da área de TI, né? Mas, é uma área estressante, porque você lida com um cliente em que, por exemplo, ele não... A área de TI nunca vai, com raras exceções, lhe agradecer. Você vai ter que estar... Isso em quase todas, né? Mas o professor, às vezes, você vai obrigado pela aula, tá? Mas você arruma uma coisa para a pessoa, parece que você está na sua obrigação de fazer. Não tem uma... Um carinho por você, assim. Apesar de seu trabalho ser tão importante, né? Eu percebi muito que as pessoas, elas queriam as coisas para ontem, sempre. Só reclamavam... Quando estava tudo bem, não tinha elogio. Não tinha. Você sabia que você estava indo bem quando não tinha reclamação e nem elogio. Era um vazio. Falou... Estão indo bem. Então, essa é uma coisa que eu sinto muita falta na... Esse contato mínimo, eu senti essa sensação de falta, assim. Apesar de saber da minha importância. Tanto que foi... Que eu saí da empresa lá, a empresa entrou em caos. Não queria falar isso para você, não queria nem me gambar. Mas entrou. Entrou num caos quando eu saí. Em caos. A ponto de o diretor da empresa me ligar dentro da aula de medicina. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você. Ia parar tudo lá dentro. Só percebe quando você sai, né? Botaram outra pessoa lá que, com todo o respeito existente, sofreu uma dificuldade muito grande da empresa lá. Eu tive que indicar outra pessoa. Até hoje eu dou suporte lá. Assim. Então, assim, não tem muito o respeito que se tem. As coisas estão tudo funcionando. Tudo está beleza. Te indo. Nunca dá problema. Nem aumenta o salário do cara. Não dá nada. O problema da RTI é esta. A falta de valorização nesse aspecto. Então, ele só percebe quando perde, normalmente. Só. Você percebe que o cara era bom e deu merda na hora que saiu. E todo mundo quer usar um pouquinho na área de TI. Então, quanto ao profissional de TI, eu não tive muitos problemas. Tive com algumas pessoas só. No geral, são legais. Não éramos muito desunidos, não. Acho que a música... O músico é mais desunido que o profissional de TI. Nós éramos amigos. Nós ajudávamos. Trocávamos códigos, software. O músico, não. O músico, ele, no geral, era bem desunido. Máfia, assim. Bem pesado. E, energeticamente, ficava muito tempo na frente do computador, né? E eu saía muito... O computador faz você sair mais do corpo. Você usa muito a mente ali. Programar ajuda muito a experiência extracorpórea. Olha só.